Salve meus lindos, pra quem não me conhece sou o Chico, pra quem me conhece eu também sou o Chico, beleza? Vou fazer uma analisinha pra vocês do Camcatch e do Pain São João, que no caso o Cam, ele é o Midlane da Pain, né? Vocês sabem disso, e o São João também é o Midlane da Pain, o Jungle da Pain, desculpe, vocês também sabem disso, beleza? Então pra vocês meus lindos, não esqueçam de se inscrever no canal, metazinha pra vocês aí de 400 likes nas 3 primeiras horas pra gente continuar trazendo gameplay dos dois, vocês estão sempre batendo a meta, não deixem pra trás agora Não esqueçam de se inscrever no canal, vamos ir rumo aos 65k, é o mais importante de tudo, rapaziada Eu faço live na Twitch todos os dias, Twitch TV barra Chico, a partir das 8 horas da manhã, cara E você ganha prêmios por me assistir, cara, você ganha RPs, pode ganhar skin, pode ganhar muita coisa legal, beleza? Então mano, não perde a chance não E fora isso meus lindos, primeiro link na descrição aí, eu falo mais sobre o meu curso, se você tiver interesse Dá uma olhadinha aí, que o negócio tá brabo, brabo, brabão, velho, fechou? Agora sem mais delongas, vamos ver aqui o meninão em ação Vamos dar uma olhadinha aqui nas runas que ele tá utilizando Ó, o Cellgueruan tá indo aqui de eletrocut, golpe desleal, globos oculares, caça voraz, osso revestido e crescimento excessivo Beleza? E o Kami tá aqui no mid Está indo aqui de pré-ataque, triunfo, lenda espetaneidade, até morte, caça voraz e gosto de sangue Nossa, deu bastante dano ali o Kami Cat Fechou Vamos focar no... Vamos focar no... No Kami Já que a gente já fez uma análise do Cellgueruan ontem É estranho ver o Kami com um boneco assim, né, cara? É bem estranho, né, velho? Tipo, ver o Kami de Panther, de Zed Sei lá, cara, parece que a gente tá num mundo alternativo, cara Vocês não acham, não? É de... Tipo assim, full divas pra vocês Cara, eu acho muito estranho Sei lá Toma ali Nice, ele foi inteligente Ficou ali no matinho Pá Ai Toma lançada já Toma aquela lançada agora Só que se ele agora devolveu bem dano E agora ele vai ali rotacionar, né, tá? Tá rolando invades do Sangue Juan Sangue Juan ou São João, tá, rapaziada? Ele tem Flash Ele tem Flash Ih, o Kami que vai tancar Ih, só deixou pra lá Hum, deu ruim Hum Talvez fosse melhor eu ter ido pro Dive, hein Hum Double TP, irmão? Sensacional, cara Sensacional, velho Double TPzinho do time inimigo muito ágil Muito rápido, né Pra poder parar toda essa... Essa onda de engage aí Sensacional, cara Vale, toma ali Hum, o Kami demorou um pouquinho Pra dar o... Pra dar o E ali Acabou tomando todo o Burst, né? Todo o dano ali do... Do Silas E ver alguém de Silas também é interessante, né? O Neko tá bem nerfado Toma! Já tanquecei no peito O Punta lembra muito Espartano, né, velho? Galera, vocês lembram de Esparta? Lembra um pouquinho, cara? Não sei, hein? Acho que sim Hum Olha o dano Toma ali Tem mais onde ver esse? Tem Fiquei com medo de não ter desmutado agora Ai! Nossa, eu não podo a Rabiola, velho Mordezinha ali avançada O Kamikaze tá com 30 de farm Contra 17 do Silas Tá bem Um TPzinho ali no bot Nice Desviou bem ali da correntezinha do... Do Silão E tá vivão e vivendo, né? Descobrindo o que esse mundão tem pra oferecer Dali Da cuscione que eu vi zianu miji Perfeito Vivizinha farmada Tá com um K na bag Vai dar mais um Bzinho Porque eles vão dar uma olhadinha no Sengho Já gankou no A no top Gankou sem ser visto Nossa Senhora Linda o W, cara Encaixou como encaixa É o que eu sempre digo Enquanto lá no mid O Kamikaze No seu maravilhoso wave control Impedindo ali o wave de chegar na torre Oh, mano O Pantos seria um... O Pantos seria o que, cara? Um lutador, cara? Um assassino... Um lutador, né? Não seria um assassino, não, né? Por mais que ele pareça um Seria mais um... Um lutador, né, rapaziada? Acredito que sim Ele foi inspirado no Romano Eu sei, eu falei zoando Acho que o Pantos seria um lutador, né? Ou algo em torno disso Um lutador, né? Nossa Senhora Vamos lá, cara O Kamikaze, ele fechou agora 75 de farm Contra 42 do Silas E também já tá praticamente com 900 de gold na frente, né? Tá com 3k de gold Tá com 3 900 contra 3k do Silas Só que ele não pega, não Lembrando que a Camille... A Camille, não A Thalia, ela ganha move speed, né? Perto do... Perto das paredes, né? Caraca, o sangue Juan tá muito bom nesse... Toma ali! Nesse Wzinho, hein, irmão? Tô gostando de ver, cara Toda... Vem pra cá Parece o Silvio Santos O cara tá fugindo Não, não Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Não deixa o cara ir embora, não, velho Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Beleza, vai forçando a barricada do mid Dois Kaisen na bag Deve fechar uma Dracto Opa, nóis Só que ele não tem mana Não tem mana Vai dar flash o quê? Uh, camiquete! Uh, camiquete Uh, camiquete Camiquete Uh, camiquete Um fago Um fago e uma espada longa de cara Um fago e uma espada longa de cara Perfeito, perfeito Perfeito, cara Dois minutinhos de game Um fago e uma espada longa de cara Explodiu, cara Perfeito, 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 cara Perfeito, perfeito, cara a chute a fazer um chute poder tancar todo o dano ali todo mal eminente também a chute de hoje ficou para amanhã vendo aqui vai pegar e nossa o sangue ron tá jogando fino cara não pegou de ruim mesmo não pegou de ruim é modo de falar o oscilação ele não pegou né porque tinha um lobo aparentemente nosso lobo nasceu logo depois vamos tirar tema jogo rápido peraí vamos tirar tema jogo rápido ó tinha os lobos hein ó se ele jogasse um pouquinho mais para baixo até aí para vocês meus amigos tira tema jogo rápido para vocês que a gente vai vendo vídeo até agora escreve nos comentários escudo amarelo beleza não esquece também de se inscrever no canal mas escreve nos comentários que o amarelo depende do dia que você esteja vendo aquela forcinha e tentou salvar ali o sangue são joão e vai morrer também o quanto é um branco muito estranho né cara o branco dá muito dano mas não dá dano nenhum velho mas dá muito dano enquanto não dá dano nenhum também dá muito dano sei lá enfim como ele fechou o homus fechou o fago e também fechou ali a gema ardente vamos vendo aí nossa ligou com gosto ali o carreta hein ligou com gosto os carretos com gosto vamos vendo aqui bota no boate zinho tá safe tá safe 5 barra 2 321 de cs aqui me dá linda vida bela vai fechar agora o seu cutelo ô louco 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 deu outzinha ali na na caitlin tem um w perfeito meus amigos eu pensei que ele já tava indo de base já vai fechar o cutelão agora mas não já foi na ult mas não quis nem saber de brincadeiras mostra o quezão ali em cheio dale tem bastante dano em si apostando aqui agora a t2 no mid como que ele não quer nada mas pronto para tudo dá lê tá puxando aqui o top agora perfeito vamos dar uma olhadinha aqui ó camcash tá com 10 assistências 10 participações em kills o são joão ali tá com 14 mais interessante de tudo cara olha o silas silas tá 2 barra 7 e o licin tá 4 barra 6 tá ligado dale esse game tinha tudo pra dar errado tá porque ele dá visão lá no top nossa cara foi 3 killsinhos pro inimigo que é da doideira cara mas o time do camion já tá com 14k de vantagem em gold sabe quanto é 14k cara é muita coisa né muita coisa mesmo pode se recalquear de maravilhoso cara perfeito perfeito perfeita isso é maravilhosa tá esperando gold ali o que ele tá fazendo oh ué tá o caminho bugou vamos lá no sanguão ali humm sanguão é esse prafa de base hein acabou não conseguindo encaixar como encaixa tá suave fechou já o cutela fechou o yomus ali também tá com passos do mercúrio tem wood também e foi vai ter o que ainda pode acertar oh kami kami mas nasce tá safe aqui perfeito cara é muito estranho ver o kami de pantal cara que não é o tipo de campeão que ele joga entende então tipo assim você imaginar o kami de pantal você fala mentira cara sabe mas é muito divertido cara ver ele com o boneco totalmente diferente da zona de conforto dele jogando bem né eu acho que eu acho que vocês sentem a mesma coisa quando eu jogo tipo de pantal com outro boneco aleatório que eu não é GP né velho e sim ó e ele tá ainda com quatro trezentos de gold praticamente na frente do Silas e tá aí né o time inimigo acabou dando ff cara ffzada aí mas tá aí meus lindões espero que os senhores tenham curtido tá ligado espero que vocês tenham gostado se vocês curtiram se vocês gostaram não esquece de se inscrever no canal vai aparecer o logo do Shigo aqui ao lado não esquece de assistir outros vídeos maravilhosos escolhidos a dedo pra vocês fora isso aí é só isso mesmo tamo junto e os meus mais sinceros e os sinjelos valeu irmão e os sinjelos